Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não Tire esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisão Tá voando o coração De quem ama e não perde a ilusão Você Como já percebeu Que o amor é paz Me sentem sem ser Vontade de dar E sem recado, sem pôs E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não E você demorar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não Eu me sinto tão carente e sozinha Procurando alguém para amar Se você quiser Se você quiser Volta Volta Não precisa Me liga Vem de pressa Estou no mesmo lugar Você Você Volta a vencer meu, meu amor é mais do que você quer ser Volta a digitar e se entregar E se tudo ser capaz de você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, eu não vou não Se tudo. Se tudo. Se tudo. Se tudo. No, 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 no Se tutti. Se tudo. Que o amor é paz Que o seu desprezer E ter vontade de dar E se entregar Tem voz E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não Não vou, eu não vou, não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não Não vou, eu não vou, não Não, 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 não Se você demorar Se você demorar eu não vou te procurar Se você demorar eu não vou te procurar Se você demora, 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 eu não vou te procurar Eu não vou te procurar Se você demorar Eu não vou te procurar Se você demorar Eu não vou te procurar Se você demorar Eu não vou te procurar Ae, lindo, lindo Muito obrigado, viu? Obrigada Lembrança, sua mãe tá vendo ali, ó Lindo Obrigado